Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler os versículos 17 até o 34. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 até o 34. Nós vamos meditar nesta manhã a respeito da ceia do Senhor, da santa ceia. Nós, em seguida, iremos participar. E a palavra de Deus, as instruções que nós recebemos quanto à ceia do Senhor, estão registradas aqui nesta passagem, principalmente. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 até o 34, diz assim. Visto, porém, que vos prescrevo, não vos louco, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso dia. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, não tendes porventura casas, onde comer e viver, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos dão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, da noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu, e disse, Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer, diz, esse pão, e beber, diz, o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Exabide-se, pois o homem é assim mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, e com os meus, quando vos reunis para comer, esperai-nos pelos outros. Se alguém tem fome, como em casa, a fim de não vos reunir-lhes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter concurso. Aqui, meus queridos, as instruções da palavra de Deus, as instruções dadas pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, sobre como devemos participar da ceia do Senhor, para que a ceia do Senhor seja uma bênção na nossa vida. O propósito de Deus, ao estabelecer este sinal, este sacramento, este sinal visível, de uma graça que é invisível, é o objetivo de abençoar, o objetivo é esse, abençoar a igreja de Cristo Jesus. Apenas dois sinais, Cristo Jesus estabeleceu para a sua igreja. O batismo e a ceia. Os únicos dois sacramentos aceitos pela igreja reformada, pela igreja evangélica, de uma forma geral. O primeiro, a porta de entrada, a admissão ao corpo de Cristo. O batismo é a porta de entrada no corpo, que é a igreja, assim como o batismo com o Espírito Santo, é a admissão, a porta de entrada, na igreja invisível, o corpo de Cristo. A ceia é o alimento para a jornada do cristão. Pelo batismo, ele inicia a jornada. Pela santa ceia, ele é continuamente alimentado, para que, então, sustentado pela graça do Senhor, continue, persevere e chegue até o final do caminho. Por isso que batismo acontece apenas uma vez. Mas a santa ceia é repetida continuamente, porque ela é alimento. E alimento precisa ser contínuo. Não dá para nos alimentarmos apenas uma vez na vida. Precisamos continuamente nos alimentarmos deste meio de graça, que é a santa ceia, para o nosso crescimento espiritual. E apenas esses dois sinais, apenas esses dois elementos visíveis, esses dois rituais, podemos dizer, Cristo Jesus estabeleceu. É um fato que, hoje em dia, muitas igrejas, muitas denominações, criaram diversos outros rituais. São tipos de sacramentos que as pessoas praticam. Mas são sacramentos, são rituais extra-bíblicos. Não são ordenados pela palavra do Senhor. E muitas vezes, porque as pessoas participam desses outros muitos rituais, se esvazia o significado dos dois verdadeiros sacramentos, que são o batismo e a ceia. Os dois sinais estabelecidos por Jesus Cristo, para abençoar a sua igreja. A ceia, especificamente, é um sinal de bênção. Deus estabeleceu para alimentar, para fortalecer, para edificar a igreja de Cristo. Mas, e isso é o que nos ensina essa passagem, ela pode também ser um instrumento, não de bênção de Deus, mas um instrumento de juízo de Deus. Deus pode utilizar, desse momento, da Santa Ceia, para, ao invés de abençoar o seu povo, julgar o seu povo. Claro, isso, de acordo com as atitudes do próprio povo. De acordo com as nossas próprias atitudes. E esse é o ponto. Mas, a lição, que essa passagem nos deixa, de uma forma muito clara, é que a ceia é para ser uma bênção. E o que fazer, então? Como participar da ceia do Senhor, para que ela seja, efetivamente, uma bênção na nossa vida? Para que ela nos edifique espiritualmente? Para que ela nos ajude, nos dê forças, nessa jornada que é a vida cristã? Como fazer? O que fazer, para que a Santa Ceia seja uma bênção? Então, aqui nessa passagem, eu posso dividi-la em três partes, em três instruções centrais, e nós aprendemos, através dessas três instruções centrais, do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o que fazer para que a ceia, para que a participação na Santa Ceia, seja, efetivamente, uma bênção na nossa vida, e não uma maldição. E não um ato de juízo de Deus sobre nós. E a primeira orientação do apóstolo Paulo, está aqui, dos versículos 17 até o 22, que é uma passagem, onde ele descreve a situação específica da igreja de Corinto. O que eles estavam fazendo lá naqueles dias, e que estava prejudicando a vida deles. E nós, ao lermos esse texto, nós encontramos lições também, para a nossa vida, para a nossa prática. Mesmo que, às vezes, as situações, o contexto seja diferente. Basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que, para que a Santa Ceia seja uma verdadeira bênção na vida do crente, ele precisa lembrar, que a Santa Ceia, é um evento do corpo de Cristo. É um evento corporativo. Um evento do corpo de Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Ela quer dizer que, uma pessoa não pode participar como um mero indivíduo. Ela não pode participar como se ela fosse a única pessoa do mundo. Não é esse o sentido. Não é essa a intenção da ceia. Ela é uma festa do corpo. É uma celebração do corpo. Então, é um evento corporativo. É um evento do corpo de Cristo. Mas, o principal nem é isso. O principal, por ser um evento corporativo, é que nós devemos estar atentos uns aos outros. A ideia é, prestar atenção no seu próximo, no seu semelhante, no seu irmão. Porque a ceia não é participável apenas individualmente, e sim, no grupo. Acontece, que os coríntios estavam se esquecendo disso. Estavam se esquecendo da importância do corpo de Cristo, que é a igreja. E, como isso influencia diretamente na participação da ceia, e, por consequência, se torna bênção ou juízo, ou maldição. Então, veja aqui, o que é que o apóstolo Paulo descreve, qual era a prática, qual era a situação deles, e por que isso estava sendo prejudicial para eles. Ele começa dizendo assim, no verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Já começou dando uma palavra dura. Ou seja, não posso elogiar vocês por causa disso. Por quanto, vos ajuntais, ele diz, vos reunis, vocês vão participar da ceia, mas não para melhor, e sim para pior. Veja que palavra forte, que palavra de alerta, quando ele diz, vocês, cristãos de Corinto, estão se reunindo para piorar as coisas para vocês, e não para melhorar as coisas para vocês. Como é possível, meus irmãos, como é possível fazer uma reunião, fazer uma junção, e, de repente, essa reunião, essa junção de pessoas, ao invés de ser uma bênção, ao invés de se tornar algo que melhore a vida de cada um, piora, piora a vida de cada um, faz regredir espiritualmente. Esse era o problema, é o que estava acontecendo. As reuniões deles, as reuniões de Santa Ceia deles, estavam piorando espiritualmente a vida deles. Por quê? Então, o verso 18, em diante, explica a razão, ele diz, porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Então, o ponto aqui, central, era justamente isso. Eles estavam se esquecendo que a ceia é um evento corporativo, corporativo, e da importância da unidade do corpo. E estavam, não só, criando divisões no corpo de Cristo, como não se importando mais com isso. Lembram-se, no início da carta, quando o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que ele estava perplexo com a situação dos crentes lá de Corinto, porque eles estavam fazendo verdadeiros clubinhos, clubinhos dentro da igreja. Eu sou do grupinho de Paulo. Eu sou do grupinho de Apolo. Eu sou do grupinho de Pedro. E tinha um outro grupinho que queria esnobar os três anteriores, e dizia, eu sou do grupinho de Cristo. Ou seja, nós somos os melhores de todos. Essas divisões internas da igreja de Corinto, esses grupinhos de interesses, cada um do seu jeitinho, cada um dizendo, nós somos os corretos, nós é que fazemos a coisa certa, só nós fazemos a coisa certa. Isso é muito comum na igreja, em todas as épocas, em todas as gerações, e já estava lá na igreja de Corinto. Mas é um grave problema, porque isso faz, isso anula o corpo de Cristo, e anula a participação da ceia. Incrível, não é? Mas é o que ele está dizendo aqui. O fato de haver divisões entre os crentes de Corinto, o fato de que eles estavam, cada um no seu clubinho individual, cada um no seu grupinho, um se achando mais espiritual do que o outro, isso estava invalidando a participação da ceia. E mais do que apenas invalidando, estava trazendo juízo sobre eles. A consequência disso, está lá no versículo 30, veja qual era a consequência disso, ele diz, verso 30, Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, fracos aqui, e doentes, e não poucos que dormem, ele diz, ou seja, que morreram, que estão mortos. Não sabemos se ele está falando disso fisicamente, numa situação física ou espiritual, talvez as duas coisas. Há muitos fracos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Há muitos doentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E há muitos que já passaram, já dormiram, já não tem mais solução. Não há mais o que fazer por eles. Estão perdidos. Muitos que dormem, talvez fisicamente, e talvez espiritualmente. Então observe, a ceia é um instrumento justamente para dar força, para dar saúde, para dar vigor espiritual, para dar longa animidade, força para a jornada. E quando eu participo de forma indigna, tudo o contrário acontece. Ao invés de toda essa força, essa disposição, essa coragem, vai acontecer o quê? Fraqueza. Vai acontecer doença. Vai acontecer morte. Eis, então, a importância desse assunto para a nossa vida. Então, meus irmãos, essa questão de não levar em conta o corpo de Cristo, de não se preocupar com isso, é o grave problema. não entender que é um evento corporativo, um evento do corpo. E eu não posso participar disso da forma errada. É importante lembrar aqui que ele diz que eles estavam tendo um problema técnico também. De certa forma, um problema técnico. Porque, apenas para a igreja entender, hoje nós fazemos uma celebração, uma ceia, em que nós apenas utilizamos os dois elementos centrais da ceia. Dois elementos da ceia. O pão e o cálice. Esses são os únicos dois elementos da ceia. Mas os coríntios faziam junto com isso, também, uma outra refeição. Então, eles faziam, realmente, uma festa, um almoço, um jantar. Algo nesse sentido. E havia outras comidas, e havia bebidas também, nessa festa. Mas os dois elementos centrais estavam lá também, o pão e o vinho. E nessa festa, então, ele diz que eles acabavam cometendo excessos. Excessos. Tanto é, que ele diz aqui no versículo 20, quando, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, eles estavam descaracterizando a ceia do Senhor. Não pela presença dos outros alimentos. Não pela presença das outras coisas. Mas pelo modo. Porque ele diz assim no verso 21. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. Então, o que estava acontecendo é justamente isso. Nessa refeição, que incluía os elementos do pão e do vinho, eles estavam também comendo outros alimentos, outras comidas. Isso não era o problema, necessariamente. O problema é que eles não participavam desses outros alimentos com essa noção de corpo. Cada um estava pensando só em si mesmo. Estava pensando em encher a barriga. Estava pensando em matar a fome. Então, não havia essa noção de que eu preciso me preocupar com o meu irmão. Vejam bem, meus amados irmãos. Três modos errados de participar da ceia em relação ao meu próximo, em relação ao meu irmão em Cristo. Eu não posso participar da ceia se eu alimentar pelo menos três sentimentos errados que essa passagem me alerta. Três sentimentos errados, eu não posso ter isso em relação ao meu irmão se eu quiser que a ceia seja uma bênção para a minha vida. Primeiro sentimento errado, eu não posso participar da ceia do Senhor com um sentimento de desavença no meu coração. Com um sentimento de não perdão, desavença. Várias vezes a palavra de Deus já nos ensina sobre isso. Que não adianta estar no altar do Senhor, que não adianta estar oferecendo lá o sacrifício se meu irmão tem algo contra mim. E eu, por sua vez, também tenho algo contra o meu irmão. Esse é o primeiro elemento de empecilho para participar, para que a ceia do Senhor seja uma bênção. Nesse sistema corporativo, nessa ideia do corpo, da preocupação com o corpo, eu tenho que cuidar para não alimentar sentimentos desavenças em meu coração. É claro que os cristãos são diferentes, pensam diferentes, têm visões diferentes sobre a vida, sobre o reino, sobre a Bíblia, sobre muitos aspectos. nem sempre é possível corrigir, quadunar, integrar essas partes. Essas visões sobre o culto, as visões sobre o louvor, as visões sobre o modo de evangelizar, vai haver diferenças. Mas o problema é quando nós colocamos essas diferenças tão alto, tão importante para nós, que elas nos impedem de participar da ceia do Senhor. tornam a ceia do Senhor um elemento de juízo, de maldição para a nossa vida. Então, primeiro modo errado aqui no sentido corporativo de participar da ceia, alimentando sentimentos de desavença. Segundo sentimento que eu não posso alimentar em meu coração se eu quiser que a ceia do Senhor seja uma bênção para a minha vida. Competição. competição era o problema chave dos corintios. Porque os cristãos de corintios estavam muito empolgados com o recebimento dos dons espirituais. Estavam muito empolgados com as coisas que eles receberam de Deus. E eles estavam competindo entre si. Cada um querendo ser mais espiritual do que o outro. Cada um querendo demonstrar mais espiritualidade. Obter mais reconhecimento público do que os outros. ser mais visualizado do que os outros. Eles estavam nessa busca nessa competição interna. E isso estava invalidando o corpo e estava invalidando a participação da ceia do Senhor. Esse sentimento de competição que eu sou melhor que eu sou superior que eu tenho mais conhecimento ou que eu tenho mais experiência que eu sou o único que Deus fala comigo e os outros nada. Então, esse sentimento de competição de superioridade inviabiliza a participação da ceia do Senhor e torna a ceia do Senhor um momento de juízo e não um momento de bênção. E o terceiro sentimento que eu não posso alimentar se eu quiser participar da ceia como corpo como corpo de Cristo e ela ser para mim uma bênção é descaso. descaso não é nem desavença não é nem competição é simplesmente descaso despreocupação não estou nem aí não estou nem aí com o meu próximo não estou nem aí com o meu semelhante não estou nem aí com o meu irmão que está do meu lado cada um na sua cada um na sua não estou nem aí desavença é uma coisa competição é outra mas descaso também é terrível e o descaso é um dos problemas dos corintios também porque quando Paulo diz que eles cada um comia antecipadamente a sua própria ceia em casa em casa não quando chegava na igreja porque até Paulo fala como em casa você está com fome e eles deixavam para comer na igreja só que lá na igreja eles faziam a sua refeição cada um preocupado com a sua comida e nenhum preocupado com os outros então isso é descaso é um descaso quer dizer não me importo com o próximo se você passar fome o problema é seu se você estiver com dificuldades o problema é seu o importante é que eu esteja bem o importante é que as coisas estejam boas para o meu lado era justamente esse sentimento de descaso de despreocupação que também inviabilizava a ceia do senhor desavença competição descaso esses três sentimentos inviabilizam a participação corporativa do corpo de Cristo na ceia do senhor e consequentemente tornam a ceia uma maldição um momento um momento de juízo e não um momento de bênção então o que fazer para que a ceia do senhor seja uma bênção lembrar que é um evento do corpo de Cristo corrigir as desavenças consertar as desavenças perdoar pedir perdão pedir perdão perdoar isso corrige as desavenças ao invés de competição ajuda apoio suporte suportar-vos uns aos outros ajudar o irmão a progredir na fé claro que eu não posso ajudar o meu irmão a tirar o cisco do olho dele se eu tiver um pedaço de pau uma trave meu olho então antes de tentar querer corrigir o próximo autocorrigir corrigir-se primeiro ajudar um ao outro suportar um ao outro no crescimento e ao invés de descaso se importar verdadeiramente se importar um com o outro se importar com a situação pessoal familiar com a situação individual de cada membro do corpo de Cristo eliminar desavenças competições ou descaso a segunda parte dessa passagem trata especificamente sobre o que é a ceia do Senhor quando o apóstolo Paulo está nos versículos 23 a 27 descreve com detalhes o momento em si o momento em si da ceia do Senhor e isso nos ensina em segundo lugar que para que a ceia do Senhor seja uma bênção na minha vida eu preciso entender o significado dela preciso entender o que ela de fato é e eu vou logo dizendo aqui que a ceia do Senhor é muito mais do que apenas uma lembrança da obra de Cristo é muito mais do que apenas um memorial é um memorial mas é mais do que isso muito mais do que um mero memorial leiamos aqui os versículos 23 até o 27 que diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isto em memória de mim por semelhante modo depois de haver seado tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comer diz esse pão e beber diz o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor observe que o apóstolo Paulo faz questão de estabelecer a ordem o modo existe um modo correto de realizar a ceia ela não é uma bagunça uma desordem uma coisa desconexa ela está ligada a esses dois elementos centrais o pão e o vinho o cálice o fruto da videira porque esses dois elementos o próprio Cristo os identificou com o seu corpo e com o seu sangue e ele o Senhor Jesus realizou a ceia de uma maneira desta maneira e nós devemos fazer então desta maneira então há uma ordem há um modo há um método e isso deve ser seguido primeiro o pão depois o cálice ao que tudo indica tomados separadamente isso é importante uma maneira de se conscientizar especificamente do significado de cada parte de cada um dos elementos mas isso importante é mas não é a coisa principal a coisa principal é o significado desse momento o significado dessa hora em que participamos da ceia do Senhor duas vezes o Senhor disse que devia fazer em memória de mim em memória de mim isso não é apenas lembrar-se de alguma coisa é mais do que isso dá a ideia de trazer para o presente aquilo que aconteceu lá no passado e ao mesmo tempo ele vai dizer anunciar o futuro que é anunciar a segunda vinda de Jesus a Santa Ceia tem um elemento de resgate do passado anúncio do futuro nos faz lembrar e entender e viver outra vez aquilo que Jesus Cristo realizou lá na cruz quando ele deu a sua vida derramou o seu sangue e o seu corpo foi crucificado não se repete esse sacrifício porque ele é único e definitivo nunca se repete no entanto os efeitos no entanto os méritos a graça que se deduz que procede deste sacrifício está em atuação está em operação não é apenas participar da Santa Ceia no nosso entendimento que é um entendimento especificamente presbiteriano ou das igrejas de linha reformada significa mais do que apenas lembrar de Cristo significa mais do que apenas cumprir um ritual é também conforme a nossa definição um meio de graça um meio de graça meio quer dizer um instrumento um instrumento da graça de Deus para edificar o seu povo a ceia portanto não é algo importante apenas porque simboliza algo importante mas porque é algo importante em si mesmo aqui nesse momento quando nós participamos da ceia algo importante está acontecendo não é apenas uma lembrança de algo importante mas é algo importante que está acontecendo agora porque através dela através desse meio de graça o senhor está alimentando espiritualmente a sua igreja ou então está julgando e disciplinando a sua igreja nunca será algo indiferente nunca será algo que não tem nenhum significado ou Deus nos alimenta e nos sustenta espiritualmente através desse meio de graça ou nos julga nos disciplina através desse meio de graça então a ceia é importante é muito mais do que um memorial porque é um anúncio do sacrifício de Cristo um anúncio que nós tanto anunciamos quanto vivemos preciso lembrar que existe um ensino bíblico que diz que nós somos unidos a Cristo e nessa união com Cristo nós experimentamos dos benefícios da sua morte e da sua ressurreição nós morremos com Cristo nós ressuscitamos com ele na união com Cristo nós experimentamos todas as bênçãos de Deus na união com Cristo do corpo com cabeça da igreja com o seu cabeça é que nós experimentamos os benefícios também da ceia do Senhor por isso que a ceia é um momento de graça de comunicação da graça de Deus e não apenas memorial grande parte das igrejas evangélicas acredita que a ceia é apenas um memorial uma lembrança do que Cristo fez por sua vez as igrejas a igreja católica ou a igreja luterana acreditam que Cristo está presente corporalmente na ceia na visão católica porque eles entendem que o corpo o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma se transubstancia no sangue de Cristo é uma visão católica uma visão mística uma visão da igreja católica que nós entendemos que a palavra de Deus não ensina isso não ensina que o pão se transforma no corpo de Cristo continua sendo pão ou que o vinho se transforma no sangue continua sendo vinho não tem nem gosto de carne não tem nem gosto de sangue continua sendo pão continua sendo vinho a visão da igreja luterana é parecida com essa mas um pouquinho diferente diz que o corpo de Cristo físico como ele é também onipresente então ele está presente nos elementos no pão e no vinho portanto o luterano também participa da ceia crendo que o corpo e o sangue de Jesus Cristo estão também ali literalmente com os elementos muito embora não transubstanciando como se diz no catolicismo por outro lado as igrejas evangélicas brasileiras acham que é apenas um memorial apenas um momento de lembrança dos eventos passados e nós os presbiterianos os calvinistas os reformados acreditamos que Cristo não está presente fisicamente nesses elementos porque o Cristo com o seu corpo ressuscitado está lá no céu mas ele está presente nesses elementos espiritualmente porque espiritualmente ele é onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo ele pode estar também aqui então ele se faz presente espiritualmente nos elementos no pão e no cálice é por isso que é um meio de graça é por isso que não é só uma lembrança e é por isso que também não é comer a carne comer o sangue de Jesus comer o pão tomar o cálice sabendo que espiritualmente Cristo está presente e espiritualmente ele nos alimenta e nos sustenta para a jornada é por isso que comer que participar da forma errada é tão prejudicial porque é muito mais que um memorial é por isso que participar sem discernir o corpo sem levar em consideração o corpo de Cristo se torna um momento prejudicial portanto meus irmãos para que a ceia do senhor seja uma benção eu já disse é preciso lembrar que é um evento do corpo de Cristo eu preciso estar de bem com meu irmão com os meus irmãos em Cristo eu preciso evitar desavença competição descaso eu preciso entender o que é entender o significado entender o que de fato acontece no momento da ceia é muito mais do que uma lembrança é um meio de graça é um instrumento da misericórdia do amor da graça de Deus através do qual ele me alimenta e me sustenta espiritualmente e finalmente a terceira atitude tem a ver com preparação preparação preparar-se adequadamente para participar dela isso o apóstolo Paulo nos ensina dos versículos 28 em diante quando ele diz examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo senhor para não sermos condenados com o mundo então observe aqui preparação preparação eu não posso me dirigir à igreja num dia de ceia sem estar preparado para participar dela porque se eu venho despreparado eu posso estar incorrendo neste erro e então ao invés de ser abençoado ao invés de ser para melhor esse momento será para piorar a minha situação diante de Deus examinar-se ele diz em primeiro lugar examine-se pois o homem a si mesmo o que quer dizer isso? quer dizer passar um pente fino na vida todas as vezes passar um pente fino avaliar avaliar as atitudes avaliar as palavras avaliar os sentimentos que me alimentam que me fazem ser o que sou avaliar como eu estou intimamente internamente e como eu estou também externamente avaliar se eu de fato estou entendendo a importância do corpo de Cristo se eu estou entendendo o corpo de Cristo aqui que eu disse a igreja se eu estou entendendo o significado da ceia do Senhor se eu de fato estou arrependido dos meus pecados veja que o texto diz examine-se pois o homem a si mesmo quer dizer não avaliar o próximo não avaliar o outro a gente ficava olhando para os outros fulano não participou por que será que não está participando estou achando que está em pecado estou achando que está fazendo alguma coisa errada bom já era bom que você também não participasse nesse caso já interrompesse na hora a sua própria participação porque a ideia é examinar-se a si mesmo é isso que o texto está dizendo examine-se pois o homem a si mesmo e ele diz e assim coma do pão e beba do cálice quer dizer é para participar efetivamente a ideia não é que a pessoa não participe a ideia é que ela participe mas que participe após examinar-se após esse autoexame que precisa ser muito mais do que 30 segundos antes da ceia é por isso que eu estou dizendo que envolve vir de casa preparado para isso nós todos sabemos as datas quando é que nós realizamos a ceia nós temos as datas fixas então cada um de nós pode se preparar já desde casa para de forma digna coerente apropriada participar da ceia do senhor envolve aqui confissão de pecados se arrepender dos seus pecados e envolve sim também em certas situações não participar porque se eu estou fazendo coisas que são erradas antes de Deus e ou não estou arrependido ou não estou suficientemente convicto de deixar aquilo então nesse sentido será ruim para mim essa é a razão pela qual em certas circunstâncias na igreja o conselho da igreja ao disciplinar um referido membro da igreja impõe sobre ele uma chamada uma penalidade embora o termo penalidade não seja um bom termo que não é exatamente isso não é uma punição é uma precaução ele diz olha você por seis meses ou você por um ano ou por tempo indeterminado não deve participar da ceia do senhor muitas pessoas questionam isso dizendo mas como pode tirar da pessoa o alimento se ela está fraca se ela pecou se ela caiu então o que ela mais precisa é de alimento como é que vocês tiram o alimento que essa pessoa mais precisa justamente porque esse alimento em certas circunstâncias faz mais mal do que bem porque esse alimento é especial e pode ser para pior em certas situações e não só para melhor porque o ponto eu entendo que a igreja ou o conselho só pode afastar alguém da ceia do senhor se essa pessoa se o conselho nota nessa pessoa que não há ainda verdadeiro arrependimento e que não há ainda a devida comprovação da sua mudança porque então nesse caso se essa pessoa participa nesse caso ela vai estar comendo ebendo juízo para si então a suspensão da ceia não pode ser uma medida padrão da igreja para muitos conselhos que o Brasil afora a gente sabe que é isso é uma medida padrão qualquer coisa que a pessoa faça a penalidade é pronto faça toda a ceia é uma medida padrão aplica para todo mundo não é um bom uso da disciplina quando se faz isso é preciso analisar caso a caso caso por caso e verificar se para essa pessoa isso é de fato uma medida disciplinar porque se não for não se impõe avaliar caso por caso caso a caso mas há situações há circunstâncias em que o afastamento da ceia é necessário necessário porque se não ao invés de ajudar essa pessoa a se corrigir e a crescer espiritualmente o conselho os pastores estarão fazendo com que ela piore então sim há situações necessárias em que uma pessoa deve se afastar da ceia do senhor mas não deve fazer isso por muito tempo porque é um alimento espiritual e faz falta faz falta um alimento que faz falta assim que a situação está regularizada assim que há arrependimento assim que há disposição de mudar e de seguir as coisas conforme a vontade de Deus deve se voltar a participar para crescer espiritualmente segundo ponto que ele diz aqui discernir o corpo é necessário discernir o corpo de Cristo verso 29 ele fala pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si discernir o corpo pode ter dois sentidos e talvez sejam os dois mesmos que se pretende estabelecer aqui primeiro discernir o corpo seria discernir o pão discernir o significado o que é esse pão o que é esse cálice o que são esses elementos então são pão são apenas pão apenas vinho mas que simbolizam algo maior o corpo o sangue do senhor então o significado é redenção a redenção realizada por Cristo Jesus que perdoa nossos pecados e nos torna aceitáveis diante de Deus mas também pode significar quando se fala discernir o corpo não os elementos o pão o vinho mas o corpo de Cristo a igreja de Cristo que é o corpo que era o problema dos corintios eles não estavam levando isso em consideração a importância do corpo a importância da igreja dos membros corporatividade então seria justamente isso a preocupação maior com o individualismo com o eu do que com o nós os dois sentidos se aplicam eu entendo porque discernir o corpo é tanto entender o significado da ceia quanto compreender a importância da igreja a importância da comunidade da irmandade para poder participar da ceia do senhor em paz uns com os outros e quem não discerne quem não entende quem não se importa com isso quem não leva em consideração quem apenas participa por participar ou participa de forma obtusa de forma endurecida come e bebe juízo para si então essa é a razão de haver muitos fracos doentes e não poucos que dormem e a terceira prática aqui com essa relação de preparar-se para participar adequadamente da ceia ele fala que é para julgar a si mesmo versículo 31 diz porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo senhor para não sermos condenados com o mundo então aqui aquele velho movimento duplo né não julgar o próximo e julgar a si mesmo julgar mais uma vez tem a ver com um escrutínio fazer um escrutínio de si mesmo fazer uma análise legal de si mesmo e essa análise legal precisa ser tanto perante a lei de Deus quanto perante a graça de Cristo que é a graça de Cristo que nos faz cumprir a lei no sentido de não sermos condenados por ela e no sentido de sermos recompensados por Deus com a vida eterna mediante o sacrifício de seu filho Jesus que é justamente o que a ceia simboliza concluindo meus irmãos nós iremos participar agora da ceia do senhor e essas instruções todas precisam estar arraigadas em nosso coração precisamos estar devidamente preparados para participar da ceia lembrando da importância do corpo sem desavenças sem competição sem descaso lembrando do significado da ceia do senhor é muito mais do que um memorial do que uma lembrança é um anúncio real e concreto do sacrifício de Cristo é um anúncio da volta do retorno da segunda vinda de Jesus é um meio de graça porque Cristo está presente espiritualmente na ceia para edificar a igreja dele e portanto estejamos preparados para fazer isso através de um exame cuidadoso através de um entendimento de um discernimento dos elementos e do próprio corpo de Cristo através de um critério de julgamento pessoal não de um julgamento do próximo façamos isso nesse momento curvando as nossas frontes e orando ao senhor quero pedir aos presbíteros da igreja que venham à frente para nos ajudar na distribuição dos elementos chau de um portugues de um ou ou ou